Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Começou hoje a 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de mil cidades participam do evento em todo o país. Eles se mexem, brilham e até ensinam coisas novas. Feitos de material reciclável, estes robôs são mais do que engenhocas. A intenção aqui sempre é atrair a atenção das pessoas. Num mundo com tanta tecnologia que todo mundo só fica olhando para a sua telinha do computador ou do seu celular, você tirar essa visão deles, atrair a atenção e conseguir vender algo com mais conteúdo. No caso nosso, a educação. E por que não interagir com a máquina? Saber como funciona e até mesmo comandá-las. É o robô, que ele é muito legal e dá para controlar. Daí fica bem legal de brincar com ele. O robô é uma das muitas atrações apresentadas em Brasília em um dos eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Por aqui também é possível conhecer este caça usado pela Força Aérea Brasileira, um simulador do navio da Marinha e ainda fazer expedição virtual à Marte. Ao todo, mais de 80 instituições participam da exposição na capital. Esta é a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Neste ano, mais de mil cidades de todo o país vão realizar eventos para multiplicar conhecimento. O tema que guia as atividades é Ciência para a Redução das Desigualdades. Acesso à Ciência e à Tecnologia é uma forma de empoderamento das pessoas, dos jovens, dos alunos e da população em geral, além de ser um processo de inclusão social. O pai do Alephi, o menino do começo da reportagem, sabe como é importante estimular o conhecimento e a curiosidade dos meninos. Eles estão doidos para fazer robótica na escola e todo dia ficam perguntando como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. A gente incentiva eles a ter um conhecimento diferente. Ao todo, aqui em Brasília serão sete dias de evento com entrada gratuita e aberta para todo o público. Para saber sobre a programação e quais as outras cidades que participam do evento, basta acessar o site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no snct.mctic.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar as suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. É o 99867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho